Tudo vai ligar por conta da emoção Paz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra ensinar em onde é estar Depois da tarde de um contra o vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na terra em que é o rei O mesmo sol que te rodeia Eu preciso te tocar E matar este bem sorrindo E voltar num sonho lindo